No CD anterior, de 2017, fiz uma homenagem ao Algarve com o tema Corre, Corre, Corridinho, que gravei juntamente com o acordinista Algarvio, Nelson Conceição, e que ganhou, em 2018, a melhor música instrumental pelo International Portuguese Music Awards. Desta vez pensei, por que não uma homenagem ao norte do país, com um Vira, assim a minha maneira. E assim foi. Neste tema, contei também com o talento de Amadeu Magalhães, no Cabaquia.